Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 24ª sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Temos 12 vereadores presentes. Convido o nobre vereador Joacildo para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Salmo 104. Deus é a história de Israel. Louvai ao Senhor. Aclamai o seu nome. Divulgai as suas festas entre as nações. Cantai o hino. Cantai salmos. Anuncia as suas maravilhas. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da vigésima terceira sessão ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Oficio 141 barra 2021. Piedade, 25 de agosto de 2021. Resposta ao requerimento número 82 barra 2021. Autoria dos vereadores Adilson Castanho e Jefferson Donizete Cardoso. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 82 barra 2001 de autoria dos vereadores Adilson Castanho e Jefferson Donizete Cardoso. Encaminhamos a manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Adilson Castanho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade. Esta resposta é sobre o programa da tarifa zero. Ofício número 142, Piedade, 25 de agosto de 2021. Autoria, vereadores Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva e Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 87 barra 2021. De autoria dos vereadores Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva e Adilson Castanho. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos, vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. É sobre as obras do conjunto habitacional, piedade e erro. Requerimento número 88 barra 2021, autoria do vereador Adilson Castanho. Ofício número 143 de 2021, piedade 25 de agosto de 2021. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 88 barra 2021, de autoria do vereador Adilson Castanho. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres, dignos, vereadores que honram e dignificam esta igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Piedade 27 de agosto de 2021, ofício número 145 barra 2001. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto número 28 barra 2021, que dispõe sobre a alteração da redação do artigo 2º da Lei Municipal, 4.098, de 15 de abril de 2010, inciso 4º do artigo 1º da Lei Municipal, 4.648, de 20 de outubro de 2020, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequações no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Do Ministério Público do Estado de São Paulo, PGA 2021. Portaria de Instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento do Projeto Sudoeste Paulista Sem Violência Doméstica e Familiar. O Ministério Público do Estado de São Paulo, em atuação integrada das promotorias de justiça abaixo subscritas, instaura o presente procedimento de acompanhamento das políticas públicas voltadas à mulher em situação de violência doméstica e familiar no chamado Projeto Sudoeste Paulista Sem Violência Doméstica e Familiar. De plano, determina-se. Como estabelecido no Programa de Atuação Integrada das Promotorias de Justiça Aderentes, o coordenador desse projeto será o doutor Hamilton Antônio Gianfratti Júnior. Altrui-se e registre-se junto à Primeira Promotoria de Justiça de Itapeva, observando-se as disposições do Ato Normativo nº 934 de 2015. 3. Nomeia-se, para secretariar o feito, a oficial de promotoria Denise Marcondes Fasano, lotada na Promotoria de Justiça de Itapitininga, designada pela Portaria 8188-2021-PGJ-MP. 4. Comunique-se à coordenadoria do Programa de Atuação Integrada para os Registros e Comunicações às instâncias superiores que se fizerem necessárias. 5. Remeta-se cópia desta portaria a todos os prefeitos municipais, presidentes de câmaras municipais, secretários de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, de Saúde, de Justiça e Cidadania, de Segurança Pública, da Educação e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como aos participantes, representantes da sociedade civil, da escuta social realizada. 6. O Projeto Sudoeste Paulista Sem Violência Doméstica e Familiar terá o seguinte plano de ações. 7. Atuação Prática. 1. Mapeamento da violência. 2. Mapeamento barra levantamento das redes de enfrentamento e atendimento. 3. Busca de informações qualificadas sobre a construção do PPA e da previsão orçamentária para o objetivo em destaque. 4. Realizar diagnósticos participativos das redes de cuidado e atendimento a mulheres e as crianças e adolescentes em situação de violência. 5. Reunião interna com CAO, NUIPA e NAT, para avaliação dos dados levantados e revisão das adesões dos colegas à segunda fase do projeto, com reflexão sobre estratégias de atuação que se façam necessárias e possíveis a partir dos levantamentos feitos. 6. Fomentar espaços colegiados regionais e ou municipais permanentes sobre a temática passível de reavaliação após reunião do item anterior. 7. Apresentação do resultado dos mapeamentos aos poderes públicos competentes. 8. Adoção de medidas extrajudiciais e, se o caso, judiciais para suprir as lacunas na rede de forma regional, conforme o mapeamento feito e o perfil da violência que foi constatado com a previsão orçamentária devida e o cronograma de políticas públicas necessárias a cargo de cada município e, eventualmente, do Estado. 9. Final do projeto. Previsão para dezembro de 2022. 1. As informações de cada cidade deverão ser encartadas separadamente e em anexo aos autos principais. 2. Conclusos oportunamente ou por ocasião de reunião de acompanhamento do Programa Integrado de Promotorias. 2. Sudoeste Paulista, 23 de agosto de 2021. 3. Assina. 3. Doutor Hamilton Antônio Gianfrati Jr., 1º Promotor de Justiça de Itapeva, coordenador do projeto. 4. Doutor Vinícius Bonesso Guilhem, promotor de justiça de Itaberá. 5. Júlia Fernandes Caldas, doutora Júlia Fernandes Caldas, promotora de justiça de Paranapanema. 6. Doutora Thais Nassim Bene Buxala Ridi, promotora de justiça de Apiaí. 7. Doutor Fabrício Pereira de Oliveira, promotor de justiça de Itacoarituba. 7. Doutora Paula Quárdio, 1ª Promotora de Justiça de Piedade. 8. Doutor Renato Augusto Valadão, 2ª Promotor de Justiça de Piedade. 9. Doutora Paula Augusta Mariano Marques, promotora de justiça de Angatuba. 9. Poder Executivo. Assunto. Projeto Lei nº 35 de 2021. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a municipalizar trechos urbanos, leito carroçável e respectivas faixas de domínio da Rodovia Estadual SP 250, Rodovia Bungiro Nacal, no município de Piedade e da outras providências. Piedade, dia 10 de agosto de 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto Lei nº 35, barra 2021, que tem por objetivo a autorização do Poder Executivo a municipalizar trechos urbanos, leito carroçável e respectiva faixa de domínio da Rodovia SP 250, Rodovia Bungiro Nacal, no município de Piedade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada aprecia e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto. Trata-se o projeto de lei que tem por objetivo a autorização do Poder Executivo a municipalizar trechos urbanos, leito carroçável e respectivas faixas de domínio da Rodovia Estadual SP 250, Rodovia Bungiro Nacal, no município de Piedade. O objetivo é a formalização da titularidade do Estado de SP e o Departamento de Estradas e Rodagem para o município de Piedade, referente ao domínio do trecho da Rodovia Bungiro Nacal, no município de Piedade, que está dentro do perímetro urbano e estende-se dentro da região de comércio, indústria e residência do município. A presente autorização proporciona ao município o direito de um entendimento maior e mais eficiente ao que se refere à manutenção e controle viário desta rodovia, considerando como via de uso exclusivo urbano. Ademais, essa iniciativa é de grande importância para o município, uma vez que poderá continuar fazendo a manutenção da via, a qual é de grande significado para os moradores e demais usuários que fazem uso desse acesso. Assim, solicitamos análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de agosto de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filipe. Projeto-Lei nº 35, de 2021. Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a municipalizar trechos urbanos, leito carroçável e respectivas faixas de domínio da Rodovia Estadual SP 250, Rodovia Bungiro-Nacal, no município de Piedade e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de Piedade autorizado a municipalizar o trecho urbano, leito carroçável e respectivas faixas de domínio da Rodovia Estadual SP 250, Rodovia Bungiro-Nacal, que está dentro do perímetro urbano e estende-se dentro da região de comércio, indústria e residência do município, mediante formalização de titularidade do Estado de São Paulo e o Departamento de Estradas e Rodagem para o município de Piedade. Parágrafo único. Os serviços de manutenção do trecho a ser municipalizado passarão para a responsabilidade do município. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação mútua com o Estado de São Paulo com o objetivo de implementar as ações necessárias à viabilização da municipalização do trecho de que trata o caput do artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 10 de agosto de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 38, barra 2021, procedência Poder Executivo. Altera a redação do parágrafo único do artigo 11 da Lei Municipal 4.517, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre a prorrogação do contrato temporário e da outras providências. Piedade, 23 de agosto de 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o Projeto Lei nº 38, barra 2021, que tem por objetivo alterar a redação do parágrafo único do artigo 11 da Lei Municipal 4.517, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre a prorrogação do contrato temporário e da outras providências. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto Lei nº 38, barra 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, venha através do presente, a presença de vossas excelências, encaminhar o Projeto de Lei nº 38, barra 2021, com o intuito de alterar a redação do parágrafo único do artigo 11 da Lei Municipal 4.517, de 22 de agosto de 2017. O presente projeto tem o escopo de sanar defeito legal da referida lei, uma vez que a atual redação atrela o prazo de prorrogação dos contratos temporários ao prazo previsto no contrato original. Contudo, a prorrogação deve, principalmente, atrelar-se às necessidades e ao interesse público. Assim, necessária a aprovação do presente projeto de lei. Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço a vossa excelência, extensivos a todos os senhores vereadores. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de agosto de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 38, de 2021. Altera a redação do parágrafo único do artigo 11 da Lei Municipal 4.517, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre a prorrogação do contrato temporário e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 5º, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município de Piedade, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, o parágrafo único do artigo 11 da Lei Municipal 4.517, de 22 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Em permanecendo a necessidade que gerou a contratação, esta poderá ser prorrogada por uma única vez, respeitado o prazo máximo previsto no capítulo deste artigo. Artigo 2º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 23 de agosto de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 19, barra 2021, procedência, vereador Mauro Vieira Machado, PT, da denominação de Estrada Municipal Antônio da Silveira à Estrada Municipal PDD 128. O Projeto de Lei nº 19, de 27 de agosto de 2021, dá a denominação de Estrada Municipal Antônio da Silveira à Estrada Municipal PDD 128. O Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona, promulga e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, a Estrada Municipal PDD 128, que liga o bairro do Gurgel ao bairro dos Pires, passa a ter a seguinte denominação, Estrada Municipal Antônio da Silveira. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto visa homenagear a figura popularmente conhecida como Antônio Pires, saudoso munícipe do bairro dos Pires, nasceu em Ibiúna no dia 20 de agosto de 1920, casado com a senhora Isaura do Camo. Teve seis filhos, Daí, José Pedro, Antônio, Mariquita, Hilda e Almindo. Antônio Pires era um cidadão muito querido e estimado pelos moradores, de coração generoso, batalhador e trabalhador. Gostava de participar dos assuntos da comunidade, ajudava na organização dos moradores na limpeza das estradas do bairro. Era conselheiro da Associação de Moradores e Amigos dos bairros Vieirinha, Vieiras e Pires. O senhor Antônio contribuiu efetivamente para o desenvolvimento da localidade. Veio a falecer em 2 de novembro de 2017, aos 97 anos, aqui na Santa Casa de Misericórdia de Piedade, e sua falta é sentida até hoje pelos moradores e familiares. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, Casa Representante do Povo Piedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2021, assinado Mauro Vieira Machado, vereador PT. Projeto de Resolução nº 6, barra 2021, dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. Procedência, mesa diretora. Projeto de Resolução nº 6, 2021, dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito da Câmara Municipal de Piedade. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Capítulo 1º. Dos deveres fundamentais. Artigo 1º. O vereador da Câmara Municipal de Piedade cumprirá seu mandato com observâncias das normas... Das normas constitucionais regimentais, dentre estas, as que se contêm neste Código, sujeitando-se aos procedimentos disciplinares nele previstos. Artigo 2º. São deveres fundamentais do vereador. 1. Promover a defesa do interesse público municipal. 2. Respeitar e cumprir a Constituição Federal e Constituição Estadual, as leis e as normas internas da Casa. 3. Zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do poder legislativo. 4. Exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa fé, zelo e proibidade. 5. Apresentar-se à Câmara durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e participar das sessões do plenário e das reuniões de comissão de que seja membro. 6. Examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e voto sob a ótica do interesse público. 7. Tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício, no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. 8. Oitavo, prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando as informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização. 9. Respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa. CAPÍTULO II DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Artigo 3º O vereador não poderá, nos expressos termos da Lei Orgânica Municipal, 1, desde a expedição do diploma a firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos, salvo quando o contrato obedecer as cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis, é de noto das entidades constantes na linha anterior. Inciso 2. Desde a posse. A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município e nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função que sejam demissíveis, é ad notum, nas entidades referidas na linha A, do inciso 1º, salvo o de secretário municipal, desde que se licencie do exercício do mandato. § 1º, consideram-se incluídas nas proibições previstas nas linhas A e B, do inciso 1º, e A e C, do inciso 2º, para fins deste Código, as pessoas jurídicas de direito privado controladas pelo poder público. Parágrafo 2º, a proibição constante da linha A, do inciso 1º, compreende o vereador como pessoa física, seu cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta ou indiretamente por eles controladas. Parágrafo 3º, consideram-se pessoas jurídicas as quais se aplica a vedação referida na linha A, do inciso 2º, do inciso 2º, para os fins deste Código, os fundos de investimentos. Capítulo 3º, dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar. Artigo 4º, é proibido ainda ao vereador praticar abuso do poder econômico no processo eleitoral. Artigo 5º, consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar. Inciso 1º, o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros da Câmara Municipal de Piedade. 2º, a percepção de vantagens indevidas, tais como doações, benefícios ou cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas, ressalvados brindes sem valor econômico. 3º, a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. 4º, atribuição de dotação orçamentária sob a forma de subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica a entidades ou instituições das quais participe o vereador, seu cônjuge, companheira ou parente de um ou de outro até o terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou indiretamente por eles controlada ou ainda que apliquem os recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente às suas finalidades estatutárias. Capítulo 4, das declarações obrigatórias. Artigo 6º, no ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se e fazer declaração de seus bens que será anualmente atualizada, bem como na data em que o agente público deixar o exercício do mandato. Inciso 1, a declaração de bens e fontes de renda e passivos, incluindo todos os passivos de sua própria responsabilidade, de seu cônjuge ou companheira ou de pessoas jurídicas por direta ou indiretamente controladas, de valor igual ou superior à sua remuneração mensal como vereador. 2, cópia de sua declaração de imposto de renda ou preenchimento em formulário próprio, tanto seu como do cônjuge ou companheira. Capítulo 5, capítulo 5, das medidas disciplinares. Artigo 7º, as medidas disciplinares são, 1, advertência, 2, censura, 3, suspensão temporária do mandato por prazo de 15 a 60 dias sem direito a subsídio, 4, perda do mandato. Artigo 8º, a advertência é medida disciplinar verbal de competência dos presidentes, do presidente da Câmara Municipal de Piedade, do Conselho de Ética e de Coro Parlamentar ou da comissão aplicado com a finalidade de prevenir a prática de falta mais grave. Artigo 5º, artigo 9º, desculpe, a censura será verbal ou escrita. Parágrafo 1º, a censura verbal, que sempre será consignada em ata, será aplicada pelos presidentes da Câmara Municipal de Piedade, do Conselho de Ética e de Coro Parlamentar ou da comissão no âmbito desta, quando não couber penalidade mais grave ao vereador que a, deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do regimento interno. b, praticar atos que infringam as regras da boa conduta nas dependências da Casa. c, perturbar a ordem das sessões ou das reuniões. parágrafo 2º, a censura escrita será imposta pelo Conselho de Ética e de Coro Parlamentar e homologada pela mesa, mediante prévio requerimento do ofendido, sendo assegurado o contraditório, se outra cominação mais grave não couber, a, usar em discurso ou proposição de expressões atentatórias ao decoro parlamentar, assim entendidas, dentre outras, as que constituem ofensa à honra. b, praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa no edifício da Câmara Municipal de Piedade, ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a mesa ou comissão ou os respectivos presidentes. c, impedir ou tentar impedir, durante as sessões ou reuniões do plenário da Câmara Municipal de Piedade, de suas comissões ou do Conselho de Ética e de Coro Parlamentar, o cumprimento de ordem fundada no exercício do poder de polícia dos respectivos presidentes. Artigo 10. Considera-se em curso na sanção de suspensão temporária do exercício do mandato, quando não for aplicável penalidade mais grave, o vereador que 1. Reincindir nas hipóteses do artigo antecedente. 2. Praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do regimento interno ou deste código, especialmente quanto à observância do disposto no artigo 6º. 3. Revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha conhecimento na forma regimental. 4. Prejudicar ou dificultar o acesso dos cidadãos a informações ou documentos de interesse público ou sobre os trabalhos da Câmara, salvo os casos protegidos por lei. 5. Fraudar votações. 6. Deixar de apresentar relatório de viagem custeadas pela Câmara Municipal que empreender a seu serviço. 7. Membro da mesa diretora ocupante de cargo de vice-presidente que deixar de promulgar e fazer publicar obrigatoriamente as leis quando o prefeito municipal e o presidente da Câmara sucessivamente tenham deixado de fazê-lo. Artigo 11. Serão punidas com perda do mandato. 1. A infração de qualquer das proibições previstas na Lei Orgânica Municipal referidas no artigo 3º. 2. A prática de qualquer dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar capitulados nos artigos 4º e 5º. 3. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão autorizada pela idilidade, ou ainda deixar de comparecer as cinco sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito, por escrito e mediante recibo de recebimento para apreciação de matéria urgente, assegurada a ampla defesa em ambos os casos. 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando o decretar a justiça eleitoral nos casos previstos na Constituição Federal. 6. Que sofrer condenação criminal ou sentença transitada em julgado, cujo cumprimento de pena o impossibilite de exercer o mandato. 7. Que deixar de tomar posse sem motivo justificado dentro do prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal. 8. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2, 4 deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara, com maioria absoluta, mediante provocação de qualquer eleitor ou vereador, assegurada a ampla defesa na forma prevista do artigo 25. 9. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 3, 4, 5, 7, a perda do mandato será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer vereador ou de partido político representado na Câmara. 9. Parágrafo 3º. Nos casos previstos do parágrafo anterior, ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da ata a declaração da extinção do mandato e convocará imediatamente o respectivo suplente. Parágrafo 4º. Se o presidente da Câmara omitir-se nas providências no parágrafo anterior, o suplente do vereador ou o prefeito municipal poderá requerer a declaração de extinção do mandato por via judicial e, se procedente, o juiz condenará o presidente omisso nas custas do processo e honorários de advogado que fixará de plano importando a decisão judicial na destituição automática do cargo da mesa e no impedimento para nova investidura durante toda a legislatura. Parágrafo 5º. O disposto no item 3 não se aplicará às sessões extraordinárias que forem convocadas pelo prefeito durante os períodos de recesso das Câmaras Municipais. Artigo 12. Incorrendo os vereadores nas medidas disciplinares previstas no artigo 10, estará sujeito ao julgamento pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, cujo procedimento está previsto no artigo 16 e seguintes desta resolução. Artigo 13. Por seu turno, incorrendo os vereadores nas medidas disciplinares previstas no artigo 11, estará sujeito ao julgamento pelo plenário depois de parecer da comissão processante, cujo procedimento está previsto no artigo 25 desta resolução. capítulo 6º, da comissão processante. Artigo 14. A comissão processante, órgão temporário instituído no âmbito da Câmara Municipal de Piedade, composto por três membros, sorteado dentre os desimpedidos para o processamento das penalidades que acarretam na perda do mandato. capítulo 7º, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 15. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, órgão permanente, composto de três membros titulares e igual número de suplentes com mandato de dois anos com a finalidade de apurar e aplicar as demais penalidades que não gerem a perda definitiva do mandato. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar serão nomeados pelo Presidente da Câmara por indicação dos líderes de bancada, observando-se sempre a representação proporcional partidária. Parágrafo 2º. Não havendo acordo em até 72 horas após a eleição da mesa diretora, proceder-se-á a escolha por eleição em sessão extraordinária convocada para tal finalidade, votando cada vereador em um único nome para o Conselho, considerando-se eleitos os mais votados. Parágrafo 3º. Havendo empate, será considerado eleito o vereador mais idoso. Parágrafo 4º. O Conselho, logo que constituído, reunir-se-á para eleger os respectivos presidentes e vice-presidente. Não havendo consenso entre os vereadores, a eleição se dará por sorteio. Parágrafo 5º. O presidente do Conselho só toma parte na votação para desempatá-la. Parágrafo 6º. Não poderá ter membro do Conselho ou vereador. Não poderá ser membro do Conselho ou vereador. Inciso 1º. Submetido o processo disciplinar em curso por ato atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar. 2º. Que tenha recebido na legislatura penalidade disciplinar de suspensão temporária do exercício do mandato e da qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da Casa. Artigo, parágrafo, desculpa, parágrafo 7º. O recebimento de representação contra um membro do Conselho por infringência dos preceitos estabelecidos por este Código com prova inequívoca da verossimilhança da acusação constitui causa para o seu imediato afastamento da função a ser aplicado de ofício por seu presidente devendo perdurar até decisão final sobre o caso. Capítulo 8º. Da instauração do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 16. Formulada a denúncia por qualquer eleitor ou vereador, o presidente da Câmara na primeira sessão determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento que será decidido pelo voto da maioria dos presentes. Artigo 17. Em até cinco dias, o presidente da Câmara enviará o processo ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que em cinco dias providenciará a notificação do denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, a presente defesa prévia por escrito indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas até o máximo de cinco dias. Parágrafo 1º. Se estiver ausente do município, a notificação faz-se-á por edital publicado duas vezes no órgão oficial com intervalo de três dias pelo menos contado o prazo da primeira publicação. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo de defesa, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar emitirá parecer em cinco dias opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário que manterá o arquivamento pelo voto da maioria simples. Se o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências ou audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Artigo 18. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa de seu procurador com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Artigo 19. Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de cinco dias e, após, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Artigo 20. Em caso de procedência para a gradação do prazo de suspensão temporária do mandato, deverá o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar observar os seguintes parâmetros. 1. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para o interesse público municipal. 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação. Artigo 21. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 10 minutos cada um e, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 30 minutos para produzir sua defesa oral. Artigo 22. Concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas declaradas na denúncia, considerar-se-á suspenso temporariamente do mandato o denunciado que for declarado pela maioria absoluta, pelo menos, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso em qualquer das infrações especificadas da denúncia. Artigo 23. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá a competente resolução de suspensão temporária do exercício do mandato de vereador. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em caso de suspensão temporária do mandato, o presidente comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Artigo 24. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 60 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo da nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Capítulo 9 do processo disciplinar de perda de mandato. Artigo 25. Oferecida a representação contra vereador por fato sujeito a perda de mandato, aplicáveis pelo plenário da Câmara de Piedade, será adotado o seguinte procedimento. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum do julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara na primeira sessão determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de cinco dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem para que, no prazo de dez dias, a presente defesa prévia por escrito indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas até o máximo de dez. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital publicado duas vezes no órgão oficial com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de cinco dias, opinando em prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Quatro, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou na pessoa do seu procurador com antecedência pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerir o que for de interesse da defesa. Cinco, concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de cinco dias e após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um e, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de duas horas para produzir sua defesa oral. Seis, concluída a defesa, proceder-se-á tantas votações dominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá a competente resolução de cassação do mandato de vereador. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo em qualquer dos casos. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Sete, o processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Capítulo 10, Disposições finais e transitórias. Artigo 26. Excepcionalmente, o primeiro Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Piedade será eleito na segunda sessão ordinária após a publicação deste Código e seu mandato ficará estendido até a nova eleição a se realizar no ano de 2022. Artigo 27. A mesa da Câmara providenciará a publicação virtual deste Código de Ética e Decoro Parlamentar, bem como disponibilizará acesso permanente a este. Artigo 28. Esta resolução, parte integrante do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade entra em vigor na data da sua publicação revogando-se as resoluções 0602, 0305, 0905, 0607, 0707, 0807. Justificativa. Não se concebe um regime democrático sem a instituição do Parlamento. Em qualquer parte do mundo, hoje, democracia é sinônimo de representação política. A própria complexidade da sociedade moderna inviabiliza o que se poderá chamar de democracia direta, isto é, a participação de todo e qualquer cidadão nas decisões de caráter municipal sem a intermediação de representantes. mas, para que o Parlamento funcione como um verdadeiro canal de participação popular no processo democrático, é necessário, sobretudo, que ele goze de credibilidade enquanto instituição representativa do cidadão. Se não há democracia sem representação, tampouco há representação sem credibilidade. O Parlamento, contudo, não é formado por seres perfeitos. Por ser constituída por seres humanos, a instituição tem defeitos e limitações que são comuns à própria sociedade, nem mais nem menos. De fato, pode-se definir o Parlamento como um espelho quase perfeito da sociedade que representa. O grande desafio do legislativo moderno neste início de milênio é precisamente encarar a questão ética como prioridade, consagrando a transparência e vencendo abusos em potencial. Desta forma, o Código de Ética da Câmara Municipal de Piedade é um instrumento que permite que a sociedade volte a olhar com respeito para o Parlamento. Ele inicia nova fase na história da instituição e abre espaço para um novo tipo de diálogo entre Parlamento e cidadão, fundamentado na responsabilidade social e política de cada um dos parlamentares. Longe de ser um fim em si mesmo, o Código de Ética da Câmara Municipal de Piedade constitui um ponto de partida. Com ele, passamos a colocar na pauta permanente dos debates parlamentares a questão da qualidade moral das instituições brasileiras. Iniciamos também uma jornada rumo ao aperfeiçoamento constante da representação política e do intercâmbio entre representantes e representados. Não se afirma aqui que o Código de Ética solucionará todos os problemas de decoro que se manifestam em nosso Parlamento. Há problemas no sistema político brasileiro que somente uma reforma muito mais profunda poderá extirpar. Entretanto, a aprovação deste Código constitui demonstração inequívoca de que há na Câmara Municipal de Piedade tanto amadurecimento institucional como vontade política de se progredir na busca por uma democracia representativa mais justa para todos os brasileiros. Após essa breve exposição do tema de alta relevância e necessidade para o nosso Parlamento conclamo os nobres pares para aprovação da presente propositura. Plenário vereador Roberto Rolinda Silva em 25 de agosto de 2021 assinado a Dilson Castanho presidente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva primeira secretária Valdinei Aparecido Mariano Franco vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues segundo secretário. Os ofícios encontram-se na secretaria à disposição dos nobres pares e os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica desta casa e posteriormente às comissões. Faremos agora leitura e votação dos requerimentos. Pela ordem o primeiro requerimento seria de minha autoria mas é um caso já solucionado eu peço a retirada. requerimento número 101 de 2021 solicita 107 desculpe solicita informações relacionadas à lista de castração de cães e gatos do canil municipal senhor presidente requeiro à mesa ouvir do igrejo plenário e atendidas as demais exposições regimentais que seja oficiado ao prefeito para que este preste as seguintes informações relacionadas à lista de castração de cães e gatos bem como população animal abrigada no canil municipal. 1 quantos quantos tutores de animais estão inscritos no programa permanente de castração de cães e gatos da vigilância sanitária municipal favor enviar lista completa com o nome do tutor data da solicitação da castração tipo de animal a ser castrado e data futura agendada para castração 2 quantas castrações foram feitas este ano de 2021 favor enviar planilha completa mês a mês com a data de cada castração tipo de animal castrado e nome do tutor 3 quais são os critérios para atendimento para esse programa de castração efeito estudo social 4 quantos animais o canil abriga atualmente favor informar os dados da data de recebimento do presente requerimento por parte do setor requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público lembrando que os nomes dos tutores podem ser enviados sem abreviação pois não serão publicados no site da Câmara Municipal tendo em vista que as respostas de requerimentos necessitam de aprovação da Comissão de Justiça e Redação para a publicação e nesses casos a Comissão decide por não publicar a íntegra da resposta ao requerimento preservando os nomes dos tutores justificativa faço o presente requerimento cumprindo a função fiscalizatória do mandato e para que possamos saber qual a demanda existente de castrações para requeremos emendas parlamentares para castração em massa plenário vereador Roberto Bolim da Silva 20 de agosto 2021 Caio César da Silva Martori vereador PSDB em discussão o requerimento boa noite a todos excelentíssimo senhor presidente dessa casa mesa constituída nobres pares funcionários da casa e população que nos assiste pelas redes sociais eu fiz esse requerimento porque nós observamos que piedade vive hoje mais uma epidemia que é da proliferação descontrolada reprodução descontrolada de animais domésticos como cães e gatos todo dia eu recebo em média de 4 a 5 pedidos de ajuda de resgate de animais abandonados atropelados feridos ou vítimas de maus tratos e a gente precisa saber com informações precisas qual é esse número de animais que se encontram aguardando para que a vigilância sanitária faça a castração que existe esse programa no município de piedade a gente sabe que a fila é enorme que durante o ano de 2020 a vigilância ficou meses sem fazer as castrações portanto houve um acúmulo e a gente precisa entender melhor qual é esse número para poder solicitar emendas parlamentares e deputados estaduais e federais para que a gente possa fazer um programa de castração em massa que possa atingir os bairros principalmente os bairros em que existe a maior população de cães e gatos de rua porque esses se reproduzem e as protetoras de animais tem que dar conta desses animais porque muitas vezes eles ficam em vias com risco de atropelamento filhotes ninhadas de nove dez filhotes só esse ano eu já ajudei a resgatar aproximadamente dez ninhadas com oito a dez filhotes isso dá mais ou menos cem filhotes só esse ano então a gente precisa de programas que ajudem a controlar a reprodução desses animais é por isso que eu faço esse requerimento e peço a aprovação de todos obrigado eu que agradeço o requerimento continua em discussão mesa constituída nobres pares população funcionários desta casa quem nos acompanha pelas redes sociais muito boa noite muito boa noite a todos quero aqui para benizar o nobre vereador Caio Martori pelo requerimento realmente é uma situação muito preocupante né em mandatos passados eu fiz um projeto de lei que é a posse responsável de animais e a posse responsável de animais é bastante falada mas de fato ela não acontece infelizmente e a gente vê aí a cada dia o número de animais né aumentando aumentando também só para fortalecer né a preocupação do nobre par tem chegado para mim também além dos pedidos né de ajuda né como a gente sempre está conversando também pessoas principalmente motoboys a quantidade de acidentes que aumentou por questão de atropelamento principalmente de cachorro e a queda dos motoboys tem duas pessoas em situação é de necessidade por quê? porque é autônomo depende daquilo para sustentar a família e dois deles atropelou um cachorro infelizmente fica o animal em estado de acidente machucado quebrado às vezes morre e também o motoboy a gente sabe que os cachorros eles acostumam a conviver na rua e correr atrás de moto para eles é a festa do dia né ver uma moto eles correm e tem acontecido muito acidente em um do acidente infelizmente estava o casal numa moto e os dois se machucaram muito já está há 90 dias como bem disse são autônomos pessoas que dependem daquilo para sobrevivência então é muito oportuno nós temos que pensar sim em uma campanha em massa de castração porque é a solução mais palpável né eu participo de um grupo ali no Paruru que é SOS Paruru eles usaram um modelo né que são profissionais na área que fazem os grandes mutirão a pessoa paga uma taxa que deve ser os remédios usados ali para castração mas assim 20% 30% do que seria um valor para se castrar um animal então esses mutirão no dia reúne ali números profissionais e eu venho fazendo essa conversa para a gente tentar trazer para cá esse modelo que realmente permite uma parte pois não essa questão do atropelamento não é gravíssima porque é o seguinte o ser humano o piloto de moto ele nós temos uma dificuldade hoje porque nós não temos o serviço de ortopedia na Santa Casa ele fica esperando o vaga cross e o animal nós não não temos também cirurgia ortopédica no canil municipal ou seja as protetoras independentes que fazem rifa para poder custear cirurgias de dois três mil reais então é um problema gravíssimo esse que atenta contra a vida dos animais e das pessoas obrigado eu que agradeço nobre vereador é exatamente isso então nós temos sim que focar nisso a gente precisa buscar uma solução para isso não a gente sabe que não é um processo rápido mas se a gente fizer um trabalho nos quatro anos de mandato três anos e meio que tem de mandato a gente consegue melhorar essa situação porque infelizmente a gente sabe que não teve grandes campanhas é um ou outro uma castração ou outra e as pessoas muitas delas tem o amor pelo animal tem o carinho tem tudo mas nem sempre tem a situação financeira para poder custear isso então poder público tem que agir nessa hora porque sempre digo um animal se ele tiver aí 300, 400 gramas de comida para ele por dia uma tábua para ele deitar em cima um abrigo ele vive aí 10, 15, 20 anos né e esse aumento esse crescimento na população dos pequenos animais do cão do gato isso daí não tem se a gente não frear se a gente não frear realmente vai sair ainda mais do controle parabéns pelo requerimento do novo vereador e sou favorável senhor presidente pois não só para que eu possa cumprimentar uma questão que até o novo vereador Caio consultou que é a questão da falta de ortopedia essa questão da castração era importante porque ela gera um corte gera um corte de gastos diminuição de custos porque é muito mais barato você castrar um animal do que você postear uma cirurgia ortopédica às vezes ali na perna no braço uma cirurgia de alguém que se acidentou e os custos que tem todos esses como também com deslocamento visto que como foi falado aqui a gente não tem cortopedia nós precisamos deslocar as pessoas que sufram um acidente para Sorocaba então só o custo dessa ambulância de deslocar daqui para Sorocaba já é mais caro do que a própria castração obrigado é exatamente isso e a gente sabe já aconteceu comigo e creio que aconteceu com muitos aqui de um pai e uma mãe ligar desesperado pedindo ajuda para a gente porque o cãozinho é do filho o gato é do filho e a criança fica doente fica desesperado então cria um transtorno muito grande obrigado continua em discussão o requerimento peço licença para tirar a máscara mas não dá para falar queria cumprimentar o senhor presidente a mesa nobre vereador e vereadora Xuca queria cumprimentar também os nossos pessoal que nos encontra saúde também e eu e tudo mais nos acompanha pelas redes sociais aqui e os funcionários da casa boa noite pobre vereador esse requerimento é de extrema importância o senhor tem todo o meu apoio o senhor foi muito feliz enviar esse requerimento aqui mas eu venho falar também vereadora Xuca sei do grande trabalho que a senhora também desenvolve em prol dos animais a vereadora Xuca ela dá um grande suporte né vereadora através dos remédios em prol dos nossos animais eu acho que pouca gente sabe né vereadora mas a gente eu acompanho e sei da grande importância vereadora que a senhora presta também aos nossos animaizinhos então está de parabéns vereadora tem que colocar nessa tribuna a grandeza viu vereador bom eu vou falar uma coisa aqui eu acho que tem que ter ação na vida tem que ter ação eu tenho cinco animais na minha casa que era cachorro de rua animaizinho de rua três cachorras quatro cachorras eu castrei fiz a castração todas vacinadas e eu levei comigo que não tinha espaço no canil mas eu adotei e cuido deles com o maior carinho além de mais uma gata que a gente tem lá então são os verdadeiros amigos da gente eles nos protegem eles nos defendem então os animais quem gosta do animal ele é muito importante ele faz um bem para a sociedade então vereador tem todo o meu apoio e requerimento parabéns volto a falar do grande trabalho da minha querida nossa vereadora Chuca e dizer que acho que é importante fazer a nossa parte que eu tenho lá eles cachorro lá e a minha casa hoje ela é toda alambrada para que com segurança mas eu tenho isso era cachorro de rua cachorro abandonado que eu busquei e levei e hoje eu cuido deles com o maior carinho e respeito obrigado presidente eu que agradeço o requerimento continua em discussão não senhor presidente mesa constituída nobres pares funcionários dessa casa população aqui presente população que nos acompanha pelo facebook uma boa noite a todos bom primeiramente também eu gostaria de parabenizar ao requerimento do nobre vereador Caio é isso mesmo a gente tem que seguir nesse caminho da proteção animal a gente sabe da grande dificuldade que nós passamos no nosso município eu faço parte do mandato passado o senhor também fez parte da administração passada a gente conhece de perto essa dificuldade e essa dificuldade também sempre acontece perto da minha casa tem um local lá que o pessoal gosta de soltar cachorro tem vários cachorros na minha casa que é de rua que soltaram mas enfim como eu falei gostaria de parabenizar peço até um pouquinho de permissão para fugir um pouquinho do tema do que eu vou tratar mas é sobre o projeto 37 de 2021 que dispõe sobre a guarda e penalidades impostas nos casos de animais de grande porte soltos em via pública e lucradouros públicos do município de Piedade e das outras providências que está na casa é um projeto também de grande relevância e eu acho que a gente tem que tratar também essa questão dos animais de grande porte da mesma forma dos animais de pequeno porte que seria cães e gatos é somente essa questão que eu gostaria de tratar sobre esses animais eu acho que esse é o caminho o poder público tem que buscar formas tanto de penalizar como é esse caso como também de dar suporte para as famílias que tem os seus animais e querem castrar no mandato anterior já corri atrás de verba recentemente estou correndo atrás de verba novamente para castração estou solicitando ao deputado Vicentinho algo em torno de 400 mil espero que consiga o que consegui nesse momento é muito bem-vindo tenho certeza eu sei da dificuldade ou melhor nós todos sabemos da dificuldade que a gente acompanha isso do Canil Municipal e digo mais uma vez parabenizo pela colocação do requerimento a gente tem que ter essas informações para a gente saber da melhor forma atuar nessa questão e orientar aqueles que precisam dessa castração também obrigado pela atenção nós que agradecemos requerimento continua em discussão não havendo mais vereador para discutir coloco em votação não há nenhuma opção com a matéria aberta acho que apareceu agora não tinha aparecido para mim também requerimento aprovado por unanimidade o que aconteceu no sistema como eu retirei o primeiro requerimento por isso que aconteceu ele não deu baixa no primeiro requerimento e por isso estava aparecendo daquela forma requerimento número 108 2021 voto de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Francisco Soares senhor presidente requeiro obedecidas formalidades regimentais que se registra em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Francisco Soares pessoa muito conhecida e estimada em nosso município fato corrido no dia 26 do 8 de 2021 requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada plenário vereador Roberto Rolim da Silva 27 de agosto 2021 assinado vereadora Nilza Maria do Santos Godinho PSDB o voto de pesar será encaminhado a família enlutada requerimento número 109 de 2021 ao excelentíssimo senhor Adilson Castanha digníssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade São Paulo assunto retirada de proposição em curso na Câmara processo número 7752 de 2021 projeto lei número 16 barra 21 2021 dispõe sobre a implantação da política municipal de práticas integrativas e complementares em saúde PMPI CS no âmbito do sistema único de saúde SUS no município de Piedade São Paulo senhor presidente veio por meio deste solicitar a vossa senhoria retirada de pauta do projeto lei número 16 barra 2021 de minha autoria e em curso na Câmara uma vez que após análise criteriosa diante da manifestação da procuradoria jurídica da casa entendo que o projeto deve ser de iniciativa do poder executivo tal solicitação está fundamentada no inciso 1 do artigo 135 do regimento interno da Câmara artigo 135 a retirada de proposição em curso na Câmara é permitida 1 quando de autoria de um ou mais vereadores mediante requerimento do único signatário ou do primeiro deles nesses termos peço deferimento atenciosamente sala dos vereadores 27 de agosto 2021 Nilza Maria dos Santos Godinho vereadora PSD em discussão o requerimento não havendo quem queira discutir coloco em votação o requerimento requerimento o requerimento aprovado por unanimidade dado avançar da hora venceu o expediente e as matérias ficam para a próxima sessão vamos para um intervalo de 10 minutos peço peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental Adilson Castanho presente Alex Pinheiro da Silva presente Alexandre Pereira presente Caio César da Silva Martori presente Jefferson Donizete Cardoso presente Joacildo Xavier dos Santos presente José Anésio Xavier Lemes presente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presente Mauro Vieira Machado presente Nelson Prestes de Oliveira Nilza Maria dos Santos Godinho Valdinei Aparecido Mariano Franco presente Vande Augusto Rodrigues presente temos 12 vereadores presente passamos a ordem do dia presidente senhor de ordem queria solicitar o adiamento nos termos do artigo 135 parágrafo 3º da votação do projeto de lei nº 26 em vista que foi constatado erro material no projeto coloco em votação o pedido do nobre vereador Vande quem for contrário que se manifeste você pode repetir o artigo por favor ou não abrediou artigo 175 parágrafo 3º do regimento interno só por cumprimento ao artigo também que eu preciso solicitar o prazo solicitar o adiamento em uma sessão que é o tempo suficiente para que a gente possa consertar isso tudo certo pedido aceito por todos também temos o projeto 16 de autoria da nobre vereadora Nilza que foi retirado pelo requerimento votado e aprovado por todos o projeto de lei número 15 de 2021 de autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho que declara cerejeiras como árvore símbolo do nosso município projeto já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim sim presidente sim coloco em primeira discussão ou perdão desculpa temos que ler o parecer das comissões parecer da comissão de justiça e redação processo sete mil setecentos e trinta e quatro barra dois mil e um projeto número 15 2021 autoria vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho proposta instituição da cerejeira como árvore símbolo da cidade um exposição da matéria a vereadora a vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho apresenta o projeto de lei que visa instituir a cerejeira como árvore símbolo da cidade expõe em sua justificativa a homenagem ao povo japonês que partiu do Japão e que há décadas escolheram piedade como destino para morar e aqui constituir suas famílias ressalta também a importância da colaboração dos seus descendentes no progresso da nossa cidade e o significado da cerejeira para a cultura japonesa parecer do relator o projeto em tela segue regular tramitação nessa casa de leis com leitura em plenário e parecer jurídico ao proceder a análise e verificamos que o mesmo atende os requisitos de iniciativa competência e apresentação de uma justificativa robusta conclusão nesse sentido entendemos que não há impedimento legal motivo pelo qual somos pela aprovação vale destacar que reconhecemos que a homenagem é justa haja vista o número de cerejeiras plantadas em nosso município por influência exemplar da cultura japonesa em piedade além disso pelo espetáculo de rara beleza da florada da referida árvore que tanto nos encanta e nos orgulha é o parecer sala das comissões piedade 25 de agosto de 2021 assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Amatório vice-presidente relator Ivan de Augusto Rodrigues acho que o relator aqui só que está trocado comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esportes processo 7.734 de 2021 projeto lei número 15 de 2021 autoria vereadora Nilza Maria do Santos Godinha declara a cerejeira como árvore símbolo de piedade parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções no presente projeto de lei ao parecer sala das comissões 25 de agosto de 2021 assinados Alexandre Pereira presidente Nilza Maria do Santos Godinho vice-presidente e Valdinei aparecido Mariano Franco coloco em primeira discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em primeira votação o projeto foi aprovado em primeiro turno por unanimidade o projeto será incluído na pauta da próxima sessão projeto de lei número 33 autoria poder executivo autorização de suplementação do orçamento vigente projeto já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 obrigado peço a excelentíssima senhora secretária para fazer a leitura dos pareceres comissão de justiça e redação processo da prefeitura na câmara na câmara municipal de piedade 7.748 barra 2021 projeto de lei 33 barra 2021 autoria poder executivo pelo presente em relação ao projeto de lei 33 barra 2021 após breve análise detectamos que o regime de tramitação invocado no ofício que encaminham o presente projeto a esta casa de leis é inadequado conforme o nosso regimento interno o projeto sob análise tem o objetivo de realizar remanejamento da lei orçamentária portanto devendo assim tramitar em regime de prioridade conforme artigo 140 do regime interno da câmara artigo 140 tramitarão em regime de prioridade as proposições sobre um orçamento anual e plano plurianual de investimentos dessa forma solicitamos que seja encaminhado o ofício a esta casa requerendo a mudança de tramitação do referido nos temos o artigo 140 no nosso regimento interno do nosso regimento interno para que possamos adequar ao que dispõe nosso regimento sala das comissões 11 de agosto de 2021 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori relator Wande Augusto Rodrigues membro piedade 16 de agosto de 2021 senhor presidente pelo presente de acordo com o artigo 140 inciso 1 do regimento interno da Câmara Municipal enviamos a modificação da minuta do ofício projeto de lei número 33 2021 o qual dispõe sobre suplementação de dotação no orçamento vigente para a utilização de recursos repassados no exercício de 2020 para a locação de maquinários para o uso na manutenção de estradas rurais do nosso município autoração do texto original assim solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo primeiro do artigo 42 da lei orgânica do município de 5 de abril 1990 novo texto assim solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do inciso 1 do artigo 140 do regimento interno da câmara municipal de piedade valemos o ensejo para renovar a vossa excelência assim como os nomes dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevada preço e consideração atenciosamente geral do pinto de camargo filho prefeito parecer da comissão de justiça e redação processo número 7.748 2021 projeto de lei 33 2021 autor prefeito de piedade proposta abertura de crédito suplementar exposição da matéria o presente projeto apresentado pelo prefeito geral do pinto de camargo filho tem como objetivo abertura de crédito suplementar usando superávit financeiro de 2020 para locação de máquinas para manutenção das estradas rurais 2. parecer do relator o projeto de lei em epígrafe tramita de forma regular nesta casa tendo sido efetivada leitura em plenário e emissão de parecer jurídico inicialmente concordamos com a procuradoria desta casa de leis no tocante ao rito escolhido para a tramitação do projeto de lei já que o executivo invocou a tramitação em regime de urgência sendo que nosso regimento interno aponta que em projetos dessa natureza o rito adequado é o de prioridade previsto no artigo 140 do regimento interno desta casa essa comissão oficiou então o chefe do executivo que ato seguinte solicitou formalmente a mudança do rito do presente projeto de lei desta feita com adequação o projeto atende os requisitos concernentes à iniciativa competência e justificativa na questão legalidade o projeto atende os ditames legais principalmente no que se refere à lei federal número 4.320 de 17 de março de 1964 e a lei orgânica do município de piedade ambas as normas disciplina abertura de crédito suplementar destacando principalmente no que se refere ao superávit financeiro e autorização legislativa itens plenamente cumpridos o primeiro item é demonstrado pela declaração da secretaria municipal de finanças e o seguinte pela própria existência do projeto de lei conclusão dessa forma entendemos que não há impedimentos legais e nem de redação para aprovação do projeto do presente projeto de lei motivo pelo qual opinamos pela aprovação é o parecer sala das comissões 24 de agosto de 2021 assinado Maria Vicentina Godinho Peleiro da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente relator Ivan de Augusto Rodrigues membro parecer da comissão município da comissão de finanças e orçamento processo 7.748 barra 2001 projeto lei 33 2021 autor poder executivo autoriza suplementação de orçamento vigente parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções no presente projeto de lei sala das comissões 24 de agosto de 2021 Joacildo Xavier do Santos presidente José Nézio Xavier Lemes vice-presidente e Alexandre Pereira membro comissão de obras e serviços públicos processo 7.748 barra 2021 projeto de lei número 33 barra 2021 autoria poder executivo autoriza suplementação de orçamento vigente parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa somos pela aprovação do projeto de lei sala das comissões 25 de agosto 2021 Jefferson Tonizete Cardoso presidente José Nézio Xavier Lemes vice-presidente Alex Pinheiro da Silva membro coloco em primeira discussão o projeto de lei senhor presidente peço dispensa das formalidades regimentais para comentar esse projeto de lei esse projeto de lei chegou a essa casa enviado pelo prefeito para que o legislativo autorize a suplementação da dotação orçamentária na ordem de 1 milhão 486 mil reais 1 milhão 486 mil e 92 reais e 50 centavos ele justifica que esse valor é para alocação de máquinas para manutenção das estradas inicialmente nós recebemos o projeto de lei só para a população entender o que é a suplementação da dotação orçamentária o governo anterior fez um planejamento anual financeiro e os gastos empreendidos nesse ano previstos na lei orçamentária que foi aprovada nessa casa no ano passado eles não foram suficientes por isso o prefeito está pedindo para que a gente use o superávit financeiro do ano passado ou seja o que sobrou do que foi planejado o ano passado então 2020 teve um planejamento só que sobrou um dinheiro na ordem de mais de 8 milhões e aí esse dinheiro que sobrou como o dinheiro desse ano não foi suficiente a prefeitura pede para essa casa de leis que a gente autorize a ele pegar essa sobra e utilizar esse ano no caso aqui desse projeto para que sejam alugadas máquinas para fazer a manutenção das estradas rurais pois bem inicialmente a gente teve uma questão técnica jurídica que a gente discute muito aqui na comissão de justiça e redação a comissão de justiça e redação como eu já falei em outras oportunidades ela é formada pelo nobre Edilvande Augusto que é advogado como eu e pela nobre Maria Vicentina que é ex-prefeita também então a gente é muito criterioso em todos os projetos que a gente analisa na comissão de justiça e redação porque nós representamos aqui a comissão que é responsável por observar a legalidade das leis e a escrita se está tudo correto e assim como os outros nobres pares nós somos o legislativo nós somos os guardiões da lei então a gente precisa observar para que nenhuma ilegalidade seja referendada por essa casa que tem a obrigação de observar isso por isso que a gente é sempre muito criterioso às vezes as pessoas não compreendem e confundem com burocracia o que não é a gente agiliza o que é possível mas dentro da legalidade sempre em relação a esse projeto como expliquei está suplementando o que sobrou do ano passado para manutenção a gente sabe o quanto é difícil fazer a manutenção das estradas rurais aqui de piedade e nós sabemos também que todos aqui recebem inúmeros pedidos de munícipes em relação a manutenção das estradas os munícipes precisam das estradas rurais para escoamento de produção para deslocamento para transporte escolar deslocamento das pessoas para hospital para fazer as suas compras pagar as contas enfim deslocamento em geral e a gente sabe que nós temos 728 km² de extensão territorial e a maioria da nossa porção territorial aqui é de estradas rurais então vocês viram como que é a repartição dos poderes o executivo precisa de autorização dessa casa para poder aumentar o orçamento e investir no benefício para o povo essa importância dos poderes legislativo cumprindo aqui a sua função de analisar se essa lei é pertinente se ela deve autorizar e o executivo pedindo a sua autorização então cada poder na sua na sua esfera atuando em benefício da população então o pedido que a gente deixa é que os nobres aprovem esse projeto para que a prefeitura possa continuar realizando a manutenção mas também que a prefeitura observe que nós também somos representantes do povo e que também nós precisamos dar uma devolutiva para a população em relação a essa manutenção das estradas porque eles primeiro e na maioria das vezes se socorrem aos vereadores todos aqui são prova disso é óbvio que isso é uma função do executivo eu sempre friso isso é um direito do cidadão e uma função do executivo mas é fato que eles se socorrem dos vereadores então eu peço a aprovação do projeto de lei e peço que o executivo também dê uma atenção maior aos legisladores aqui desta casa para que eles possam sempre dar uma devolutiva para a população que precisa é isso obrigado continua em discussão mesa constituída também peço licença para a dispensa das formalidades para ir direto ao assunto nobre vereador Caio como conhecedor já há bastante tempo trabalhando na vida pública e também ali no gabinete nós temos sim o poder de apreciar esses projetos de lei e nortear como que o executivo vai trabalhar e vai agir em se tratando de repasse acho que vale frisar também que o poder executivo ele tem uma liberdade para remanejar o orçamento acho que de 10% do orçamento sem a autorização dessa casa ele não depende dessa casa ele pode remanejar o orçamento em 10% sem a nossa autorização o que excede ele tem que vir a essa casa e é o que está acontecendo nesse momento primeiramente eu quero deixar bem claro que sou favorável sim ao projeto de lei a gente entende a necessidade e a dificuldade de um município grande como o nosso com a quantidade de estradas de chão que temos para fazer a manutenção mas a gente percebe que é um saco sem fundo isso vem se arrastando por inúmeras administrações não vence né o pó estava grosso nas estradas choveu já estão ligando que tem carro encalhando ônibus escolar encalhando e assim por diante é uma constante isso no nosso município e eu volto a falar como já defendi inúmeras vezes nessa tribuna nós temos que ter uma outra alternativa buscar investir esse dinheiro de forma diferente que a gente vê que patrolar as estradas e jogar pedra não passa de um quebra-galho infelizmente infelizmente principalmente nos trechos íngreme nós não temos escoamento de água não temos caixas de contenção para diminuir a velocidade da água falo e volto a dizer o inerte da construção civil o reuso do inerte da construção civil nós precisamos de investimento nesse sentido né a nossa cidade aí está crescendo está aumentando existem inúmeras reformas obras e aquele resto de material por ter ali restos de cimento argamassa ele é fixa muito melhor no solo do que a própria bica corrida como é chamado a pedra calcário e assim por diante então nós temos sim né vamos aprovar tenho certeza que essa casa vai aprovar porque aqui como eu já falei e volto a dizer aqui nós queremos o bem da população a discussão aqui é no sentido de melhorar para os munícipes nunca discussão política não tem situação oposição não aqui a gente discute o que é melhor para o município e dessa forma eu acho que a gente está caminhando muito bem nessa casa porque a gente vê que não tem interesse partidário muito menos disputa política volto a dizer vamos aprovar sim mas precisamos pensar em uma alternativa uma das coisas também que eu já conversei falei com o prefeito nós temos que ter um equipamento que varre a pedra que está fora do eixo carroçável da estrada e volta ela para o eixo da estrada porque onde vai as pedras o carro passa espalha joga para as laterais vai nas valas e a água da chuva leva para os rios para as partes mais baixas do município então nós temos que fazer um reuso um reaproveitamento desse material também como falei o resto da construção civil o inerte da construção civil e algumas ações em trechos íngremes principalmente onde o solo é poroso é um solo que não tem compactação nós temos sim que pensar nas águas fluviais senão nós vamos acho que todos os anos e todos os mandatos que eu estou nessa casa no quarto mandato teve um projeto nesse sentido de alguma forma o orçamento precisa ser suplementado para a melhoria das estradas então se planeja pensa fica insuficiente tomara que com isso a gente consiga atravessar esse ano que o período de chuva ainda nem chegou aliás tomara Deus que chegue muito logo o mais rápido possível porque está muito difícil então volto a dizer vamos aprovar sim Diego com todo o respeito hoje responsável pela pasta nós precisamos pensar em algo que seja de reuso de reaproveitamento porque a gente sabe que esse modelo passar a máquina jogar pedra é um quebra galho e é um saco sem fundo um orçamento tão espremido como o nosso a gente sabe existem as promessas de asfaltamento disso a vontade e a gente sabe que não é uma realidade também tão simples de acontecer eu a grosso modo estava olhando observando porque também faz parte da minha profissão trabalho na implantação de empreendimentos e tudo mais hoje um asfalto mais simples que existe ele custa 100 reais um metro quadrado pensar numa estrada com um eixo carroçável de 6 metros de largura por 10 quilômetros que a menor da isso é só multiplicar e ver onde chega então para se pensar no asfalto para desafogar um bairro grande a gente sabe que é algo a partir de 3, 4, 5 milhões e a gente não tem dinheiro para isso existe sim os deputados que defendem o nosso município mas existe também inúmeras promessas que ficaram aí anos luz que a gente sabe que não vem né e o pior em alguns lugares vocês vão acham que o poder público sumiu com o dinheiro porque levanta se fala da situação é uma promessa de emenda se a emenda não realiza cito como exemplo bairro do Piraporão todo mundo acha que veio dinheiro para fazer o asfalto do Piraporão acha que foi desviado que foi para um outro lugar e não é não é essa a realidade também quero deixar aqui eu em todos esses anos de mandato eu consegui quatro emendas de deputados federal para pavimentação pouco mais de um quilômetro e meio tem uma para se realizar ali nos Moreira 250 mil deputado Herculano mas a gente sabe é uma rua e tem quatro cinco ainda para terminar então é muito difícil por que que eu estou falando isso porque nós temos que gastar sim com a manutenção das estradas mas temos que pensar um outro modelo se não sem condições nós vamos cansar de suplementar aqui e tenho certeza que a gente chega na casa tem mensagem tem ligação que dia de hoje em alguns lugares estava difícil transitar uma região que garoa muito sertão bateia e todos esses outros lugares mas deixo aqui registrado o meu voto favorável ao projeto de lei e desejo Diego de verdade muito sucesso mas é um grande desafio o projeto continua em discussão senhor presidente novos vereadores vereadoras população presente funcionário dessa casa todos aqueles na rede sociais boa noite a todos minha fala aqui que esse projeto tem o meu apoio minha votação pelo voto sim visando por que o voto sim porque esse projeto vai estar atingindo a você meu amigo que está aí na sua casa no bairro que está precisando às vezes de passar uma máquina na sua rua que vai alcançar também o meu amigo agricultor que está precisando passar uma máquina aí para o seu escoamento agrícola e também alcançar você que está na sua casa aí necessitando que o caminhão pipa chegue em sua casa com a água potável para atender você e a sua família esse projeto de lei trata de locações que vai ser locado aí máquinas para atender os nossos munícipes de piedade e também esse caminhão pipa que vai estar ajudando que a água chegue com mais rapidez na sua casa sabemos que tem aumentado muitos os pedidos mas através desse projeto de lei vai estar aí ajudando que a água chegue mais rápido na sua casa e muito bem as palavras do nosso presidente nossa casa aqui a gente trabalha pensando no munícipe totalmente no munícipe não tem interesse próprio não tem interesse partidário nem ego mas é no munícipe muitas vezes a gente é visto como uma oposição mas não é oposição é pensando no interesse da população que como o nobre vereador Caio disse e é verdade que chega nessa casa primeiramente os pedidos depois logo após vai a prefeitura vai aos as pessoas responsáveis que foram secretários das pastas mas deixo aqui meu voto como favorável né e espero que com essa o orçamento aqui a prefeitura possa atender o máximo de pessoas possível como tem feito aí o trabalho e atender todos os nossos agricultores também que estão pedindo aí uma máquina de escoamento agrícola e principalmente nesse momento as pessoas que estão em busca de uma água potável que está difícil no nosso município obrigado presidente continua em discussão excelentíssimo presidente da casa mesa constituída nobres pares aos que estão nos assistindo hoje aqui os presentes também quero cumprimentar aos que estão também a distância nos vendo pelas redes sociais o meu boa noite eu gostaria de deixar uma questão aqui como atender quase quatro mil quilômetros de estradas como atender com máquinas sucateadas como não existe um representante do executivo um prefeito que não queira fazer o melhor pelo nosso município pelas nossas estradas a nossa produção tem que escoar o nosso município tem essa característica a agricultura é o motor que move que sustenta que apoia o nosso município mas nós sabemos o quanto custa para estarmos melhorando as nossas estradas rurais os nossos agricultores as grandes empresas que promovem também a nossa agricultura que dão empregos elas precisam das nossas estradas muito bem o nosso produto precisa chegar à mesa em condições propícias a estrada quando tem muitas valetas buracos imaginem o produto praticamente dançando nas carrocerias por isso eu aprovo esse projeto e todas as ações do município nesse sentido porque enquanto você está atendendo um lado o outro grita corre para o outro lado o outro manifesta não existe um momento de paz porque nós sabemos que não existe milagre para estar dando manutenção para quase quatro mil quilômetros de estradas vicinais precisamos sim dos programas do nosso governo que não incluiu o nosso município de piedade na primeira fase está para incluir nós temos a promessa da inclusão na segunda fase das estradas vicinais mas como não privilegiar um município como este que é essencialmente agrícola e que dependemos diretamente das nossas estradas e digo aqui todos os prefeitos que passaram se não conseguimos fazer é porque realmente nós não tínhamos condições favoráveis para isso porque o nosso grande objetivo é atender a nossa comunidade sim se nós temos aqui como um município essencialmente agrícola olhar para as estradas e quero aqui deixar o meu apoio ao governo ao prefeito Geraldinho que vem demonstrando e que vem tratando esse assunto com muita eficiência e sabedoria as estradas estão sim muito bem cuidadas mas não tem como gente ora é pó ora é o barro não é? então eu quero mais uma vez dizer todos nós torcemos para que o município consiga sim atender a todos os interesses públicos principalmente em relação em relação às nossas estradas e se Deus quiser com a colaboração de todos porque nós precisamos também da colaboração dos nossos empreendedores da colaboração das parcerias é uma parceria que tem que ser real vivenciada nós não podemos depender exclusivamente do poder público a questão do uso da água quando ela não é utilizada de maneira eficiente a água escorre quando a agricultura não 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 usa né daquelas das propriedades que todos sabem das técnicas de plantação curva de nível para poder potencializar o uso da água e ela não escorrer para a estrada e não está fazendo aí as valetas e coisas já sofremos com as consequências de uma estrada consequências normais de uma estrada de terra e nós precisamos da colaboração de todos tem aqui o meu apoio e se Deus quiser nós estaremos finalmente depois de décadas vendo pelo menos algumas estradas pavimentadas não é fácil promessas nós temos mas nós temos que exigir e cobrar obrigada e boa noite projeto continua em discussão eu peço eu peço licença da apresentação queria dizer que esse projeto aqui ele é de extrema importância como foi bem muito bem colocado pelo nobre vereador Caio é a preocupação do legislativo em votar em aprovar algo dentro da lei nós procuramos fazer a coisa certa né acho que foi muito bem explanado pelo nosso presidente também onde a vereadora Maria Vicentina colocou muito bem vereadora administrar piedade não é fácil não é um município atípico né aos demais municípios pelas condições geográficas e tudo mais pelas quantidade de quilômetros de estradas de terra mas como foi bem colocado aqui a força da nossa economia vem da agricultura apesar que o comércio também ele contribui muito e assim nós não colocamos nós não conseguimos tirar um produto por exemplo o morango da roça pra ir até o mercado se não tiver uma estrada boa porque ele é bem sensível ele precisa de uma de uma estrada boa pra ele poder chegar até o mercado então nossa e as demais as demais também que nós produzimos as demais culturas também então tem tem meu apoio eu sei que não é fácil a demanda é muito grande eu recebo várias ligações todo dia como os demais vereadores também a gente sabe que a demanda então a gente eu venho eu apoio sim e venho dizer que eu tive uma oportunidade graças a Deus o meu trabalho na diretoria da agricultura conhecer esse querido município esse povo aqui o quanto esse povo aqui trabalha e merece todo o nosso carinho e o que o nosso povo pede são duas coisas básicas é saúde e estrada então essa essa casa de lei aqui o mandato passado também os vereadores que aqui foram reeleitos pode dizer que tudo que era legalmente passou por nós nós aprovamos nós não travamos nada porque nós vereadores queremos o melhor para o município queremos o melhor melhor atendimento então estamos aqui para ajudar muito e trabalhar dentro da lei e aprovarmos aquilo que é certo e para dar uma grande resposta aos nossos munícipes aqui de piedade presidente obrigado eu que agradeço novo vereador o projeto continua em discussão não havendo mais vereador para discutir coloco o projeto em primeira votação o projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade o projeto entrará na pauta da próxima sessão não havendo mais projetos em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal considerando que no próximo na próxima segunda-feira dia 6 essa presidência resolveu por dar ponto facultativo convoco os nobres pares para a realização da sexta sessão extraordinária após o encerramento desta sessão para tratar da seguinte ordem do dia projeto de lei número 19 de 2021 autor poder executivo concede reajuste de vencimento aos profissionais ocupantes dos cargos de agente comunitário da saúde e agente de combate as endemias para os fins que especifica de adequação ao piso salarial profissional nacional nos termos da lei federal número 11.350 de 2006 alterada pelas leis 13.595 de 2018 e 13.708 de 2018 e das outras providências projeto de lei número 15 de 2021 autoria da nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho declara a cerejeira como símbolo de piedade projeto de lei número 33 de 2021 autor poder executivo autoriza suplementação orçamentária vigente declaro encerrada a presente sessão